Os principais fatos que aconteceram em Mato Grosso nesta semana, entre eles a tragédia de Sorriso e um dos desfechos do ataque aos três poderes. Confira. Tragédia em Sorriso. O assassinato brutal de uma mulher e suas três filhas comoveu o Brasil. Apontado como serial killer pela polícia civil, o servente de pedreiro Gilberto Rodrigues invadiu a casa das vítimas e abusou sexualmente de três das quatro mulheres, enquanto elas ainda agonizavam após serem degoladas por ele. O homem morava em uma obra ao lado da residência das vítimas. Gilberto ainda tinha uma espécie de santuário e guardava pertences de suas vítimas, como uma calcinha que ele pegou de uma das mulheres e foi encontrada pela polícia. A situação está ótima, com certeza elas tentaram se defender sim, mas, como eu digo, para saber exatamente o que aconteceu, somente a polícia. A polícia encontrou os corpos de Clessy Calvi, de 46 anos, e das filhas dela, Miliane Calvi, de 19 e de duas menores de 13 e 10 anos, após o pai, que era caminhoneiro, estranhar o sumiço da família. Gilberto está preso e o caso segue sob investigação. A premeditação é óbvia, porque ele morava na obra no local do crime e, como todo predador sexual, já vinha espreitando as suas vítimas. A alegação de que a droga seja irresponsável, ela não convence a polícia civil. Primeiro porque esse rapaz já é foragido por estupro e tentativa de homicídio exatamente igual em Lucas do Rio Verde. É um latrocida foragido da cidade de Mineiros, em Goiás. E ele foi preso com roupas íntimas das vítimas, na maior demonstração que se trata de um predador em série. Em Cuiabá, um tenente coronel reagiu a um assalto e matou um ladrão nas proximidades da Miguel Sutil. Câmeras de segurança registraram o momento em que os homens entram na casa do militar e o fazem de refém junto com a sua família. Após o crime, quando os homens saíam da casa do militar, o policial conseguiu atirar em um deles, que morreu no local. O outro comparsa fugiu. A polícia investiga o caso. Ataque aos três poderes. O Supremo condenou a matogrossense Roseli Pereira a 17 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, e a multa de R$ 30 milhões por participação à invasão e ataque ao Supremo, Congresso e Planalto. O valor deverá ser pago por Roseli, que é de co-líder, e outras quatro pessoas, também condenadas na mesma ação. Já em Barão de Melgaço, vai ter uma pausa de quase dois meses. Alegando dificuldades financeiras, a prefeita Margareth Munil decidiu fazer um recesso de 50 dias. Ela também anunciou a demissão de servidores. Ao tomar a decisão inusitada, a prefeita alegou a diminuição de arrecadação no município. O atendimento ao público está suspenso e os serviços essenciais e administrativos continuam sendo mantidos. E nesta semana também viralizou um vídeo do presidente da Câmara de Sorriso, Iago Mela, tirando sarro de pessoas com deficiência. Após a repercussão, o vereador disse que o vídeo foi tirado do contexto e que é antigo. Inicialmente, quero pedir desculpas a todas as pessoas com deficiência física e também aos seus pais e mães, bem como a todos que se sentiram ofendidos. É importante explicar que esse vídeo foi gravado há seis anos atrás. No entanto, mais uma vez venho a público e manifestar sobre ele. E a queda de braço entre executivo e legislativo continua. Após o governo enviar o ofício, os deputados decidiram não reconsiderar a LOA e exigem 2% em emendas impositivas. O texto deve ser votado no ano que vem. E a dica para o final de semana é o show Gerações com Bruni Marrone e o trio Parada Dura que acontece na Musiva. E você confere essa e outras notícias no site RD News e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho